Olá, alunos! Espero que vocês estejam fazendo tudo direitinho, com muita dedicação. Agora, nós vamos corrigir, lá no manual do aluno de português, as páginas 50 e 51. Então, no exercício número 5, continuando lá com o som de R, né? Se o R é forte, se o R é brando, quando ele é mais fraquinho, o urbano lembrou-se de outras palavras com R que estavam na receita, como as palavrinhas cortar e picar. E ele ficou pensando em qual era o som da letrinha R, nas palavrinhas cortar e piscar. Então, eu tenho o R cortar e piscar. Esse som do R é forte ou é brando? Ele é fraquinho? Ele é um som de R, brando. Para não esquecer o que aprendeu, o urbano anotou tudo em seu caderno. Mostre você também o que aprendeu e complete os espaços. Então, nós temos lá a letrinha R no início da palavra. Ela tem um som de R forte ou R brando? Como em repolho e rabanete. Repolho, rabanete. O R é forte ou o R é brando, fraquinho? R forte. Entre vogais, podemos ter som de R forte, R brando, como em farinha e macarrão. Então, entre as vogais, nós podemos ter o som farinha. É um R brando e macarrão é um R forte. Então, eu posso ter os dois sons. Na farinha, eu tenho R brando e macarrão. O meu R fica forte. No fim de palavras, o R tem som, igual nós vimos em cortar e picar. A mesma coisa acontece nas palavrinhas fatiar e comer. O som do R é o quê? É um som de R brando. E na hora de separar as sílabas, lembrem-se, o R e R nunca ficam juntas. Igual eu tenho a palavrinha aí embaixo, irresistível. No exercício número 6, o Massaro pediu ao Bano que separasse a sílaba das palavras que ditou. Então, faça você também. Lembrando que lá no segundo ano, eles aprenderam que o R e R não pode ficar na mesma sílaba. Então, nós vamos corrigir. Como que eu separo beterraba? B-T-R-A-B-A. Beterraba. Arroz. A-R-O-S. Macarrão. Ma-ca-rão. Rabanete. Ra-ba-ne-te. E por último, eu tenho a palavrinha garrafa. Ga-ra-fa. Agora, nós vamos lá para o outro lado. Torrada. Tor-ra-da. Vinagre. Vi-na-gre. Farinha. 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 E por último, deste exercício, repolho. Quem errou, corrige bonitinho, apaga e faça tudo certinho. Agora, lá na página 51, nós temos o exercitando que falar sobre comida abriu o apetite e a curiosidade da turma. Ita lembrou que a tapioca é um prato típico indígena, muito fácil de ser preparado. Ao pesquisar a receita na internet, encontrou a escrita de um jeito diferente. Nós já tínhamos visto uma receita parecida com esta. Então, na receita aí aparece um fogão, uma frigideira, a goma para tapioca, né? Nós temos outros ingredientes, que é o leite condensado, o coco ralado. E depois, mostra lá, três colheres sendo despejada. Depois, ele vai fazendo e ele vira. Coloca o leite condensado, coloca o coco ralado, vira de novo. Só que não tem nada escrito. Então, no exercício número 1, ele pergunta o seguinte. Qual é a medida de goma para tapioca que apareceu na receita de Ita? Aqui, o da Pro tá meio apagadinho, mas no livro de vocês dá pra enxergar muito bem. Quantas colheres apareceu? Apareceu três colheres. Cada um vai escrever a sua resposta. Número 2. Na sua opinião, por que não foi indicada a quantidade de coco ralado ou leite condensado na receita? Ele não falou a quantidade de leite condensado e nem de coco. Por que será que ele não deu na receita? Bom, eu, Pro Cris, acho que não apareceu na receita porque eu posso colocar a quantidade que eu quiser. Se eu não gosto de coco, eu só ponho leite condensado. Ou eu ponho só um pouquinho de coco e muito leite condensado. Ou eu ponho muito coco e um pouquinho de leite condensado. Então, nesta receita, fica a quantidade de acordo com quem está fazendo. Então, aqui na número 2, cada um vai escrever a sua opinião. Tudo bem? Então, um beijo e eu espero vocês na próxima. Tchau. Tchau.